Hoje, no OpsuFoquei, vamos falar de Léo Dias, o jornalista que não tem papas na língua. Desta vez, ele protagonizou o momento daqueles durante uma participação no podcast de Lucas Guimarães e Camila Loures. Léo Dias, sendo o bom jornalista que ele é, resolveu fazer uma pergunta, digamos suspeita, para Lucas sobre o seu relacionamento com Carlinhos Maia. Lucas, você e Carlinhos estão em relacionamento aberto? Lucas respondeu na hora que não, mas Léo insistiu, perguntando se ele tinha certeza. E aí a gente já começa a pensar, será que Léo sabe de algo que a gente não sabe? Lucas, claro, não deixou barato e questionou o porquê de Léo estar perguntando aquilo. E Léo Dias, bem direto, respondeu que ouviu essa história de outras pessoas. Foi aí que Lucas soltou uma bem direta. Disse que se descobrisse algo, faria bem pior, porque o menino virou homem. Ele ainda contou que tempos atrás, ele e o Carlinhos chegaram a dar um tempo para, digamos, aproveitar a vida. Mas Lucas confessou que na verdade nem conseguiu. E para apimentar mais ainda, quem não perde a chance de cutucar é a Cariuxa. Ela logo mandou a pergunta na cara. E o Carlinhos? Isso deixou a galera ali sem graça. E Camila Loures não conseguiu segurar a risada. Léo Dias até tentou dar uma segurada e chamou a atenção de Cariuxa, dizendo que a pergunta foi indelicada. Vocês abriram a relação? Não. Tem certeza? Eu não gosto de abrir nada. Nossa, eu tenho certeza me perguntou. O que eu posso... Ô, Léo, por que você está falando isso? É porque eu ouvi dizer. Ah, não. Você tem que chegar exatamente como você está fazendo para mim e para a Carlinhos. Tá bom. Eu não perguntei para o Carlinhos. Não, ele sabe... O que ele sabe hoje é que se ele vacilar a fazer qualquer coisa, eu vou fazer muito pior com ele. Ele entendeu que o menino virou homem, que eu cresci, que tem coisas que eu não admito, que eu não aceito mais. Tem coisas que eu cheguei no meu limite, de amizades, sabe, de pessoas que não eram... Todo mundo fica curioso, né, para poder querer viver outras coisas. Naturalmente, a pessoa quando está há muito tempo no relacionamento, né? 14, 15 anos de relacionamento. Exato. E eu sempre fui alguém que, de fato, nunca vivi. Chegamos na época da separação em determinado momento, que eu disse para ele, preciso viver algumas coisas. Só que aí eu não tive coragem de viver. E ele viveu? Nem, gente. Não. Para, Cariuxa. Não, mulher. Não seja indelicada. Ai, desculpa, eu fiquei curiosa. Ô, Léo, eu tenho medo, vou ser sério, eu tenho medo de virar uma bagunça. Porque eu acho que tudo que a gente construiu até hoje, eu acho que qualquer pessoa que entra, se fosse um relacionamento... Então vocês nunca abriram? Nunca abriu, ó. Nunca abriu. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Será que Léo Dias realmente sabe de algo? Ou foi provocação mesmo? Comente aqui embaixo e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima notícia. Tchau. 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 Tchau.